Música Então, você me perguntou sobre o conceito de piracema e eu estava falando que é sempre difícil falar sobre um trabalho que a gente dançou mas eu posso falar de algumas coisas que vem na sequência de Pororoca que a gente apresentou também no FIDE há dois anos atrás e que é um pouco a questão de como está junto quais afetos nos unem e nos separam como é que a gente trabalha essa coisa muito delicada que é a diferença, que é o outro estar junto com o outro acho que é mais ou menos por aí não sei se é o conceito do trabalho mas são coisas que nos preocuparam enquanto a gente estava criando Bom, a minha história com o FIDE é uma história longa desde o início então eu me sinto parceira todos os anos mesmo os que eu não danço eu estou em parceria com o FIDE, com as coisas que eu penso, com as coisas que eu faço por um momento eram dois festivais, eu dirigi o Panorama tinha o FIDE aqui que abria outras portas e janelas para eu pensar o que eu ia programar é maravilhoso estar abrindo mas é que é engraçado, mesmo que eu não esteja dançando aqui eu sinto que eu faço parte eu sinto que eu estou junto é isso que eu sinto mas abrir, claro que é bárbaro mas fechar também, no meio também, tudo é legal e o vento que fala nas folhas contando as histórias que são de ninguém mas que são minhas mas que são minhas e de você também até o fim Tchau.